Já estamos de volta para falar de um assunto que tem peso tão grande na sociedade é fonte de inspiração para produções culturais. Constantemente relacionamentos mal sucedidos se transformam em hits de sucesso. O que as músicas não contam é que uma traição pode provocar consequências não só psicológicas, mas também jurídicas. Um velho ditado diz, quem procura, acha. E se você, numa dessas, descobrisse uma traição? Ah, eu acho que eu mataria, eu cometeria uma loucura. Ah, eu fazia de conta que não via e ia embora. Ah, se tiver uma chance de perdoar, perdoa. Se não tiver, sai fora, né? Dizem que a arte imita a vida e esse assunto é um prato cheio para filmes. Eu queria poder dizer à minha mulher o que eu digo a você. Para novelas. E para música. Não sei se estou na cara dela ou bato em você. Uma coisa é certa. Ser vítima de uma traição pode doer e muito. É como se eu te tirasse tudo. Porque, de alguma maneira, a gente se estabelece na nossa autoestima, no nosso amor próprio, com aquilo que a gente tem convicção de que a gente é e que dá conta. E uma traição é jogar na cara. Olha, você não é isso que você está pensando. Eu não te amo, eu não te quero, eu não te desejo. O adultério deixou de ser crime quando o artigo 240 do Código Penal foi revogado no ano de 2005. Mas a infidelidade ainda é considerada uma conduta ilícita. O casamento e a união estável é uma relação jurídica. E toda relação jurídica estabelece direitos e deveres. Então, entre vários deveres do casamento e da união estável, está lá a fidelidade. De maneira que, se eu praticar a infidelidade, eu estou cometendo um ilícito civil. É o que está descrito no artigo 1566 do Código Civil. Sabia que é possível pedir indenização por danos morais em casos de infidelidade? Eu já vi um caso na televisão falando que a moça tinha casado, uma semana depois descobriu a traição. Aí sim, eu entraria com certeza. Não precisa de justiça? Certo. Concorda comigo? Certo. Depende. Principalmente em tempos de comunicação instantânea. Se ocorrer uma exposição na sociedade da pessoa traída ou prejuízo financeiro, o ressarcimento pode ser determinado judicialmente. O rompimento do namoro, o namoro geralmente é uma publicidade. Então, o rompimento já causa um rebolício na sociedade. E quanto mais perto for esse termo do noivado ou do casamento, quanto mais perto for, danos morais vai existir. Me parece que aí é problema só de quantificação. Se no início vai ser um pouco menos, se já mais próximo do casamento vai ser maior. Mas danos morais geralmente há porque ofende a honra, injuria a pessoa. E essa ofensa à honra pode acontecer mesmo sem contato físico. Olha a música outra vez definindo esse tipo de conduta. A infidelidade hoje existe várias maneiras de praticar. Pode ser o contato físico, pode ser também virtual. Nós chamamos a infidelidade virtual, essas trocas de romances, de fotografia, através da internet. Quando o elo entre o casal se rompe, a justiça pode também determinar que o cônjuge considerado infiel deixe de usar o sobrenome do ex. Mas nem sempre a relação precisa se transformar em disputa judicial. De acordo com a psicóloga, apesar de a traição afetar o psicológico, é possível perdoar. É possível e é bom. Por isso é que quando existe uma traição, é necessário que se converse sobre ela. E muitas vezes é preciso de ajuda profissional para isso. Eu não sou amado, eu me sinto não amado, não sou amado nessa relação. Então é como se dentro desse desespero eu cedesse a uma outra situação que está ali se oferecendo para mim como algo prazeroso. E vamos conferir como fica o tempo para esta terça-feira em Montes Claros e região. Em Montes Claros o tempo permanece com céu claro e sem previsão de chuva. A temperatura mínima prevista para a cidade é de 17 e a máxima de 29 graus. Já na cidade de São Francisco, as temperaturas oscilam entre 15 graus a mínima e máxima de 31. Em Salinas, mínima de 13 e máxima de 32 graus. Na cidade de Pedras de Maria da Cruz, não há previsão de chuva. A mínima fica em torno dos 18 e a máxima pode chegar aos 35 graus. E a gente fala agora sobre julgamento. Desde 2016, o Conselho Nacional de Justiça recomenda que seja feito um trabalho especial dedicado ao julgamento de crimes dolosos contra a vida em um período específico do ano. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais está atento a essa recomendação, como mostra na reportagem. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que novembro é o mês nacional do júri. A exigência é que os tribunais organizem grupos de trabalho e realizem o maior número de julgamentos de crimes contra a vida, dando preferência aos processos que integram o acervo das metas da Enasp, estratégia nacional de justiça e segurança pública e de réus que já estejam presos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais está atento a essas recomendações e promove um esforço concentrado em prol desse objetivo. A portaria instituiu um regime concentrado de realização de sessões de julgamento do Tribunal do Júri em todo o Estado no mês de novembro. Na forma da portaria está sendo instituído um grupo gestor que vai coordenar todo esse trabalho, que dependerá muito mais dos juízes, propriamente, de cada uma das comarcas, mas que vai ter a participação e a colaboração desse grupo gestor, enquanto designado pela presidência, inclusive, eventualmente, para realizar sessões de julgamento. O juiz da comarca de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, considera a iniciativa muito importante, principalmente para aquelas comarcas em que um só juiz fica por conta de uma variedade de demandas. Para o juiz, numa comarca, onde ele está acumulando outras competências, é muito complicado ele priorizar o Tribunal do Júri. Possivelmente, aquele juiz na comarca, para realizar 10 sessões, ele precisaria de meses para encaixar 10 julgamentos na pauta dele. Então, isso acelera muito. Independentemente dessa recomendação específica para o mês de novembro, o Tribunal Mineiro já possui um trabalho voltado para os processos criminais da primeira instância. O programa Julgar foi implantado em agosto de 2016 pelo atual presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Herbert Carneiro, com o objetivo de identificar as comarcas com maior número de processos, aguardando julgamento e coordenar, monitorar, as atividades de cooperação nessas unidades judiciárias. A diferença entre a instituição do mês do júri pelo Conselho Nacional de Justiça e a atuação do Julgar é que o Julgar identifica as comarcas e polos de maior congestionamento e atua de modo direcionado. Já a imposição do Conselho Nacional de Justiça é no sentido de uma política direcionada para todas as comarcas, especificamente no mês de novembro. Além do interior, o Julgar tem melhorado a resposta que todo cidadão espera em relação ao julgamento de um processo, também na capital mineira. A realidade é que o Tribunal da capital tem não apenas um acervo maior, como uma entrada de casos novos maior. Ainda assim, nós já conseguimos na capital aumentar a nossa produtividade em mais de 30% por mês. A necessidade de se prestigiar, a celeridade, seus processos de modo geral, mas principalmente quando se tem por objeto um bem jurídico protegido tão importante como a vida. E na volta do intervalo, a gente fala sobre a programação para o Dia do Trabalhador em Multisclaros. Legenda Adriana Zanotto